Já não posso mais crer no amor Que me trouxe mágoa, pranto e dor Um dia o amor tem que acabar E a saudade é o que ficará Toda história de amor sempre acaba assim Toda história de amor tem que um dia ter fim Pois o amor é como o vento um dia se vai Não consigo mais esquecer Que eu amei mas não fui feliz Um amor eu sonhei para mim Mas não pude ter o que eu quis Toda história de amor sempre acaba assim Toda história de amor tem que um dia ter fim Pois o amor é como o vento um dia se vai Todos tem o direito de errar Mas o que eu sofri foi demais Por amar quase enlouqueci Este amor só tirou minha paz Toda história de amor sempre acaba assim Toda história de amor tem que um dia ter fim Pois o amor é como o vento um dia se vai Toda história de amor sempre acaba assim Toda história de amor tem que um dia ter fim Pois o amor é como o vento um dia se vai Toda história de amor sempre acaba assim Toda história de amor tem que um dia ter fim Pois o amor é como o vento um dia se vai Toda história de amor sempre acaba assim Toda história de amor tem que um dia ter fim Pois o amor é como o vento um dia se vai Tô tentando esse amor